Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Kelly aqui, mais uma vez, para darmos continuidade aos nossos estudos, a conteúdos novos, a darmos continuidade ao nosso aprendizado. E vocês sabiam que nós, professores, aprendemos muito com vocês, viu? Apesar do distanciamento que nós estamos tendo, né? De vocês, na casa de vocês e as tias, muitas vezes em casa ou na escola, nós aprendemos muito com os vídeos que vocês mandam, a gente vendo como é que vocês estão fazendo as tarefinhas, acompanhando as aulas, né? E tia Kelly também gostou muito dos resultados de vocês, ó, naquela sondagem avaliativa que vocês fizeram, ok? Tia Kelly gostou muito, viu? A tia Judete e a tia Ligiana também, ó, elas disseram que os alunos dela também foram nota 10. Pois é, crianças, então, já que todo mundo foi nota 10 nessas sondagens avaliativas, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Tia Kelly hoje vai falar um pouquinho com vocês sobre comparar quantidades. Mas eu sei que vocês já sabem disso, né? De comparar quantidades, de poder ter essa percepção do que tem mais e do que tem menos. Mas só pra relembrar, porque vocês sabem que nossas aulas não é só aprender mais coisas, mas a gente tem aquelas pausazinhas, aqueles momentos que a gente também tem que recordar tudo que vocês já estudaram, ó, lá ano passado, no primeiro ano, não é? Aí, pra vocês relembrarem mais um pouquinho, até mesmo pra aqueles, né, que não entenderam também. Tia Kelly vai relembrar com vocês novamente. Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês de matemática na página 108. É um conteúdo bem pequenininho, mas a gente vai tentar explorar o máximo possível, tá bom? Vamos lá. Todo mundo pega o livro de matemática. Aquele livro bem grossinho, ó. Peguem o livro de matemática aí, hein? E sentem lá naquele cantinho silencioso do estúdio de vocês, que a gente vai começar a nossa aula de matemática, tá bom? Todo mundo já pegou? Página 108 de matemática. Vamos lá? Nós temos dois amiguinhos pra acompanhar essa aula com a gente. Nós temos a Ana e temos o Mário. Estão vendo essas duas crianças espertas aí? Pois é, crianças. Essas duas crianças estavam... A professora deles deu uma atividade pra eles fazerem, né? Um desafio pra ver como é que eles iam se sair. A tia deles distribuiu para Ana e Mário alguns clips. Vocês estão vendo que eles estão bagunçados, né? Só estão separados por cor. Aí, tem assim... Veja como eles fizeram para descobrir qual deles recebeu mais clips. Como será que Ana e Mário pensaram? Porque vocês sabem que antes de resolver qualquer continha, né? É bom a gente parar pra pensar, pra ver uma melhor solução. É igual nas atividades de problemas, lá naquelas continhas de problemas. Aquilo ali é um desafio pra ver como é que vocês, ó, estão parando pra pensar como é que vai resolver. Se é uma continha de adição ou de subtração. Pois é. E na hora de vocês compararem quantidade, vocês também tem que, ó, parar e raciocinar bem direitinho. Olhar, ver o que é que tá dizendo aquela imagem. Então, nessa parte aí, vocês tem que parar e olhar. Vocês estão vendo que Ana tem uma quantidade de clips na frente dela. E Mário também, só que estão todos bagunçadozinhos. Então, Ana parou e disse, vamos descobrir quem de nós dois recebeu mais clips. Não vale contar, tá vendo? Mais um desafio que a Ana tá tendo. Ela não vai contar, não vale de jeito nenhum. Já concordou ali com o Mário que não vale contar. O Mário pegou e disse logo, sim, vamos começar. Mário teve uma ideia, formando fileiras com cinco clips, cada uma. Depois, vamos colocar uma ao lado da outra. Vocês estão vendo? Ana já foi, aumentou o desafio, que não pode contar. E Mário veio com uma ideia de que, enfileirando eles, seria mais fácil de saber quem mais tem, quem tem mais clipes. Vamos lá. Ana, então, formamos a mesma quantidade de fileiras, mas uma das minhas fileiras tem mais clipes que a sua. Mário também foi logo observar e viu, verdade, Ana. Então, você recebeu mais clipes do que eu. Como foi que eles chegaram a esse resultado? Vocês estão vendo que Ana fez uma fileira de cinco clipes vermelhos e logo em seguida Mário fez as cinco fileirasinhas dele embaixo das de Ana, que é um verdezinho escuro, preto, né, crianças? Aí, Ana fez outra fileira de cinco clipes e o Mário fez outra fileira logo em seguida de cinco clipes dele. E assim sucessivamente. Ana fez a fileira dela de cinco, Mário logo em seguida fez a dele. Ana fez a sequência de cinco clipes dela e o Mário também. E lá embaixo, eu quero que vocês observem as duas últimas fileiras. Na última fileira de Ana, ela fez uma fileirazinha de cinco clipes e Mário fez só de dois clipes. Então, logo, Ana chegou à conclusão de que na última fileira dela tem mais clipes do que a de Mário, né? Então, logo, crianças, a gente olhando, ó, vamos assim. Visualmente, vocês olhando, vocês já param pra perceber que Ana tem mais clipes do que Mário. Por quê? Porque na última fileira de Ana tem cinco clipes e na de Mário tem apenas dois. Então, quando a gente fala nessa questão de comparar, Jaqueline quer que vocês utilizem muito a percepção visual de vocês. Aquela questão de vocês olharem pra uma imagem, olharem pra um desenho, pra uma gravura e vocês, através da percepção visual de vocês, vocês já perceberem a quantidade que em uma, um conjunto tem mais quantidade do que o outro, tá entendendo? Que um conjunto tem mais objetos do que o outro. Vamos trabalhar muito essa questão da percepção visual de vocês, tá bom? Jaqueline trouxe outros exemplos. Tem assim, Diego, tenho três amigos, Diego, Eduardo e Gabriel. Eles possuem as seguintes coleções cada um. Vocês estão observando que eles têm a mesma coleção de carros, né? São todos os mesmos carros. Só que existem meninos que tem, pode ser que tenha mais carrinhos do que outros. Vamos ver. Diego, como não é um menino muito organizado, tá meio bagunçadozinho os carros deles, né? Eduardo também, tá meio bagunçadozinho. Gabriel já é, ó, super organizado. Os carrinhos deles estão como? Estão organizados em fileiras, igual Ana e Mário fizeram naquela atividade anterior. Então, eu pergunto pra vocês. Comparando as coleções dos três amigos, qual dos três tem mais carrinhos? Crianças, vocês podem usar a percepção visual de vocês e perceberem que fica meio complicado de vocês olharem e saber quem mais tem carrinhos, correto? Porque os carrinhos de Diego e Eduardo estão bagunçadozinhos e os de Gabriel estão organizados. Tia, mas como é que a gente pode fazer? Ah, a gente olhando a princípio dá a sensação de que todos têm a mesma quantidade. Só que vocês lembram que já teve uma atividade anterior que Tia Olijan disse que nós podemos trabalhar agrupando as quantidades. Vocês lembram? Agrupando as quantidades? Pois é, crianças. Nós aqui também, na comparação de quantidades, nós também podemos trabalhar com agrupar. Agrupar como? A gente contar ou de dois em dois objetos, ou de três em três, ou de cinco em cinco. A gente pode agrupar da maneira que fique mais fácil pra gente. Vocês viram que o Gabriel, ele já agrupou ali em fileira, né? De cima pra baixo. Ou ele agrupou de dois em dois carrinhos. O Diego e Eduardo já são mais bagunçadozinhos. Mas se a gente for organizar bem esses carrinhos do Diego, se a gente for pegar de dois em dois? Vamos ver quantos carros o Diego tem. Vamos lá. Dois, quatro, seis, oito. Logo, nós percebemos que Diego tem oito carrinhos. E o Eduardo? Eduardo, vamos contar o de Eduardo. Sabemos que Diego tem oito, né? Eduardo tem dois, quatro, seis carrinhos. E o Gabriel, muito organizado, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vocês estão vendo? Os carros de Diego estão bagunçados. Eles podem passar a impressão pra gente, a gente olhando, que ele deve ter mais carros do que o Gabriel. Porque os de Gabriel estão organizados. Então, a gente olhando logo, a gente já percebe que eles têm oito carros. Mas, quando nós fomos organizar, agruparmos de dois em dois, nós também pudemos observar que a quantidade de carros e de Diego, de Diego e de Gabriel, são as mesmas. Então, logo, quem tem mais carros? Diego e Gabriel têm a mesma quantidade de carrinhos. Então, a coleção de carrinhos deles é a mesma, tá bom, crianças? Tia Kelly trouxe agora a coleção de duas amigas. A coleção da Amanda, que ela possui uma coleção de colares. E a coleção da Tati, que é uma coleção de pulseiras. Aí, crianças, eu pergunto pra vocês, qual é a quantidade de cada coleção que tem... Qual é a quantidade de cada coleção? Quem tem a coleção com menos objetos? Ai, Tia Kelly, mas essa daí tá só um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque os colares e as pulseiras, eles estão meio bagunçadozinhos. Mas, é justamente isso, crianças. A gente já coloca assim, bagunçadozinho, que é pra vocês já olharem e já tentarem perceber. Porque o que foi que Tia Kelly disse, estamos trabalhando a percepção visual de vocês. Quanto a vocês já terem essa capacidade de vocês já olharem e já definir quem pode ter mais quantidade e quem tem menos. E se a gente for agrupar de dois em dois? Vamos começar com a coleção de Amanda, que são os colares. Vamos agrupar de dois em dois, então vamos lá. Dois, quatro, seis, oito, dez. Então, Amanda tem dez colares. Correto, crianças? E vamos lá pra coleção de pulseiras, né, da Tati. Vamos lá também agrupar de dois em dois. Vamos lá. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Então, nós agrupamos de dois em dois e percebemos que a coleção de Tati das pulseiras tem mais do que a coleção de colares. Então, qual é a quantidade de cada coleção? Percebemos que a coleção de colares são de dez, correto, crianças? E a coleção de pulseiras tem treze pulseiras. Então, quem tem menos objetos? Então, a Amanda tem menos objetos do que a Tati. Lembrando que vocês podem agrupar da melhor maneira que vocês acharem na hora de vocês contarem. Se vocês acham que fica melhor agrupando de dois em dois, ou de três em três, de cinco em cinco, ou até mesmo agrupando em fileiras, como foi o nosso primeiro exemplo. Vocês podem tentar enfileirar sem problemas, tá bom, crianças? Tia Kelly tá trazendo outro exemplo. Essa daí fica até bem fácil quando a gente olha, pra gente usar a nossa percepção visual. Temos duas coleções aí. A coleção de ursos, de pelúcia, e temos a coleção de um aviãozinho de brinquedo. Essa tá bem fácil. Na hora que a gente olha, se a Tia Kelly já perguntar. Crianças, qual das duas coleções tem mais brinquedos, a de urso ou de avião? Ora, Tia Kelly, eu tô vendo que a quantidade das coleções de urso, eles têm mais quantidade do que a de aviões, não é? Nós já conseguimos distinguir, se nós pararmos para observar a imagem, o desenho, aquele conjunto, a gente já percebe. Mas vamos contar, então, pra termos certeza de que vocês estão corretos, junto com a Tia, que a coleção de ursos tem mais quantidade do que a de aviões. Vamos lá, agrupar de dois em dois. Dois, quatro, seis, oito ursos. E de aviões, temos quantos? Dois, quatro, um, cinco. Ora, realmente a coleção de ursos tem mais quantidade, né, de ursos do que a de aviões. Então, Tia Kelly já tá começando a perceber que vocês já estão usando, ó, a visão de vocês, pra poder diferenciar qual a quantidade, qual das coleções tem mais quantidade, tá bom? Ou de coleções, ou de conjuntos, de agrupamento de objetos, tá bom, crianças? Então, Tia Kelly agora vai trazer umas questõezinhas pra gente começar a praticar um pouquinho desse conteúdo, que eu sei que vocês já sabiam, que nós só recordamos um pouquinho agora nesse momento. Mas a gente agora, crianças, vamos dar só aquela praticada pra gente, ó, aprender mais um pouquinho, porque eu não quero ninguém na dúvida. Pintou dúvida, vai lá no WhatsApp de Tia Kelly, de Tia Judete, de Tia Ligiane, fale com a gente. Nós não queremos ninguém com dúvida de jeito nenhum, tá bom, crianças? Então, vamos lá. Na página ainda, continuamos ainda na página 108. Tem uma questãozinha lá embaixo, tem assim, questão número 1. Observe novamente a ilustração da arrumação dos clipes e responda. Quantos clipes Mário tem a menos que Ana? Vocês estão vendo? A Tia Kelly trouxe novamente a imagem. Os clipes de Ana organizados em fileiras e os de Mário logo em seguida. E aí, crianças, qual é a quantidade de clipes que Mário tem a menos do que Ana? Ora, na última fileira de Ana, nós temos 5 clipes. E na última fileira de Mário, nós temos quantos? 2. Logo, se nós fizermos 5 menos 2, é quanto? 3. Então, descobrimos que Mário tem 3 clipes. Perdão, criança. Mário tem 3 clipes a menos. Correto? Olha lá. A fileira de Ana tem 5 e a de Mário só tem 2 clipes. Então, até visualmente, nós já pudemos observar que a diferença só são apenas de 3 clipes. Correto? Todo mundo colocou aí naquele espaçozinho 3 clipes, tá bom? Vamos lá para a nossa segunda questão, que ela está na página 109. Essa criança é uma questão que a tia Kelly vai pedir para vocês fazerem em casa, com o papai, com a mamãe, com o irmão, ou com aquele primozinho que está passando aquele tempinho com vocês, com cuidado, é claro, se cuidando. Porque a gente não vai poder fazer, né? A gente pode até ser que a gente faça quando a gente retornar às aulas presenciais. E aí, a gente faz com vocês em sala de aula. Mas vamos ler essa segunda questão? Tem assim. Reúna-se com um colega. Seu professor vai distribuir para cada um de vocês algumas quantidades de tampinhas ou qualquer outro material. Depois descubram, sem contar, quem de vocês recebeu mais tampinhas. Ora, eu acredito que em casa vocês não têm várias, né? Muitas tampinhas. Até porque vai ter pra quê, né? Geralmente a gente acaba jogando no lixo, descartando para o lixo, né? Então, sabe qual foi a ideia que a tia Kelly teve agora? Na casa de vocês tem biscoito, né? Que a mamãe coloca lá naquele potezinho do biscoito. Então, a tia Kelly vai pedir para vocês, junto com a mamãe ou com o papai, com a vovó também. Bota a vovó para entrar aí na brincadeira. Peguem, peçam para eles pegarem, colocarem, distribuírem os biscoitos ou para uma quantidade para um. Pede para a mamãe colocar quantidades diferentes, viu? E outra quantidade para outro. Se quem não tiver nenhum irmãozinho ou não tiver nenhum primozinho em casa, faz a brincadeira junto com a mamãe para ver quem é que acerta quem tem mais quantidade. Então, bota uma quantidade em uma vasilhazinha e outra quantidade na outra. E só usando a percepção visual de vocês, eu quero que vocês digam quem foi que pegou mais biscoito ou não. E aí, para tirar a prova, vocês contem para saber quem é que tinha mais biscoito. E eu quero saber, viu, quem foi que ganhou, quem foi que acertou, tá bom? Crianças, então, vamos lá para a nossa terceira questão. Observe os montes de tampinhas de garrafa pet abaixo. Olha, essa daí é justamente a questão onde Tia Kelly vem vindo falando com vocês desde o início aqui, agora da aula. Para vocês usarem a percepção visual de vocês. Por que, crianças, que Tia Kelly vem falando isso? Já imaginou? E se eu peço para vocês contarem tampinhas por tampinhas? Já imaginou o tanto de tampinha que tem bem aí? Olha o tanto de tampinha que tem aí nesse pratozinho verde. Olha o tanto de tampinha que tem aí. Olha o tanto de tampinha que tem no outro, no vermelho. Tá vendo o tanto de tampinha vermelha? E se eu agora dissesse, crianças, contem aí em casa quantas tampinhas tem verdes e quantas tampinhas tem vermelhas? Vocês iriam conseguir. Tia Kelly tentou contar, crianças, e não conseguiu. Pois é. Quem é que tá querendo contar? Ó, eu tô escutando, menino dizendo que é fácil contar. Não, Tia Kelly, não quer que ninguém conte, não. Sabe por quê? Porque nesse segundo ano, A, B e C só tem crianças super inteligentes. Logo, já perceberam como é que Tia Kelly quer que resolvam aí. Até agora, Tia Kelly tá pedindo só pra observar. Vocês prestaram atenção que nas atividades, nas avaliações, nós sempre estamos pedindo pra vocês observarem a imagem. Porque ao observar, vocês acabam já vendo o que é que a questão já tá pedindo. Só ali observando. Às vezes a gente nem lê a questão. Só observando o que tem ali, a gente já, ó, isso é coisa de crianças inteligentes. Aí tem lá uma perguntinha. Já observamos a quantidade verde e observamos a quantidade vermelha. Tem uma perguntinha lá embaixo. Em qual monte há mais tampinhas? Ou da sua esquerda, ou da sua direita? E aí, crianças, em qual é o que tem mais? O monte da esquerda ou o monte da direita? Vamos lá? Ah! E eu ouvi daqui a resposta de vocês, viu? Sinal de que Tia Kelly ouviu daqui que há com... Então, ó, espertos. O monte da direita. E que monte é esse, o monte da direita? O monte das tampinhas vermelhas, Tia Kelly. Ah, agora eu quero que vocês me digam como foi que vocês fizeram para descobrir. Porque eu disse que não podia contar, não foi? Eu não entrei nesse acordo com vocês. Não pode contar a quantidade. Até porque não tem como. Como foi que vocês descobriram que o monte vermelho tem mais tampinhas que o monte verde? E aí, qual é? Ah, Tia Kelly, porque ele está o quê? Alto. O monte vermelho, ele é mais alto do que o monte verde. É por isso, a gente olhando visualmente, usando nossa percepção visual, nós já percebemos que o monte vermelho tem mais. Pois é, crianças, ó. Parabéns pra vocês. Vamos lá pra nossa próxima questão. Tem assim, nossa quarta questão. Tem assim. Observe as crianças em um circo assistindo a um espetáculo. Então, vamos logo. O que é que nós vamos fazer aqui? Tá pedindo pra observar? Então, vamos lá. Todo mundo olhando bem direitinho, observe. É, né? É um auditório de um circo. Temos crianças, temos cadeiras, né? Vamos lá. Tem um monte de criança, né, gente? Tem um monte de cadeiras também. Nós já pudemos observar aí algumas coisas, né? Que temos o quê? Algumas cadeiras, o quê? Desocupadas. Algumas cadeiras vazias. Correto, crianças? E aí, temos duas perguntinhas pra você. Vamos lá. Letra A tem dizendo assim. Há mais cadeiras ou crianças no circo? E aí? Vou deixar vocês observarem um pouquinho. Porque às vezes fica assim como tem muita criança. Dá meio um trabalhozinho pra gente perceber as coisas logo. Mas vamos observar o desenho. Vamos lá. Bom, como é? Ah, tá certo, crianças. Vocês puderam observar que tem cadeiras vazias. Logo, Tia Kelly, existem o quê? Mais cadeiras. Por quê? Porque existem cadeiras desocupadas. Logo, se tem cadeiras desocupadas, existem mais cadeiras do que crianças. Mas eu não acredito que tem criança aí que foi contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Foi contar as crianças e depois você contar as cadeiras. Não, não. Porque o que é que Tia Kelly vem dizendo? É pra vocês usarem a percepção visual de vocês. Que é pra vocês observarem a imagem. Pra ver o que é que ela tá querendo dizer pra vocês. Então, se eu parei pra observar a imagem, logo eu percebi que existem algumas cadeiras vazias. Se existem cadeiras vazias, então, claro, existem mais cadeiras do que crianças. E aí, tem a letra B. Se chegarem mais cinco crianças para assistir ao espetáculo, alguma delas vai ficar em pé? Alguma delas vai ficar em pé? E aí, crianças? Cinco crianças. Se elas chegarem pra assistir o espetáculo, alguma delas vai ficar em pé? Vocês conseguiram contar quantas cadeiras vazias tem aí? Vamos contar. Temos uma, duas, três, quatro, cinco cadeiras. Não é? Aí tem assim. Alguma delas vai ficar em pé? Por quê? Não. Alguma delas vai ficar em pé? Não. Por quê? Ora, Tia Kelly. Porque se temos cinco crianças pra assistir o espetáculo e temos cinco cadeiras vazias, logo essas cinco crianças vão ocupar essas cinco cadeiras que estão disponíveis na plateia. Não é? Então, crianças, nosso exercício acabou aqui, mas o que é que Tia Kelly quer que vocês prestem atenção? Porque ao invés de vocês contarem pra saberem uma quantidade de objetos, Tia Kelly quer que a partir de hoje, apesar do que vocês já fazem isso, Tia Kelly só quer que vocês, ó, prestem mais atenção. Que vocês usem muito a percepção visual de vocês. Pra quê? Pra que vocês, ao olharem um objeto, olharem um conjunto, uma gravura, um desenho, uma imagem, vocês consigam observar que em uma determinada imagem tem mais objetos e na outra tem menos. Sem que vocês precisem lá contar ou que vocês agrupem. Agrupem como? Como lá naquela primeira imagem que Ana e Mário fizeram. Enfileiraram os clipes um do lado do outro e agruparam em cinco quantidades, né? Um embaixo do outro, quantidade de cinco. Ou vocês agrupem de dois em dois, circulando de dois em dois, ou de três em três, de cinco em cinco, que vocês organizem outros objetos, fica bem mais fácil, através da nossa percepção visual, né? Como o exemplo que nós tivemos aí no exercício anterior, do monte e das tampinhas. Então, tem muitas coisas que só a gente observando na nossa percepção visual, nós já conseguimos perceber muitas coisas sem que a gente vá lá na pontinha do lápis fazer aquela continha. Correto, crianças? Então, Tia Kelly encerra nosso encontro de matemática por hoje, tá bom? Tia Kelly vai deixar vocês com o Tio Ligiane, que ela vem com mais novidades por aí, que eu sei que vocês são crianças do segundo ano super espertas, que adoram uma novidade, adoram um conteúdo novo. Foram super dez nas nossas avaliações. Então, é um sinal que vocês estão conseguindo entender tudo o que nós estamos passando pra vocês. E o mais maravilhoso, crianças, com o resultado dessas sondagens avaliativas, nós conseguimos ver que apesar do distanciamento, nós estamos conseguindo passar conhecimentos pra vocês. E isso é a maior gratificação que a gente pode ter, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!